Olá pessoal, estou aqui com o prefeito de Marialva, Vitor Martini, que sempre estivemos juntos nessa grande luta da Estrada Terra Roxa. Tivemos avanços com certeza. A concessionária ganhou uma liminar para fechar as duas alças e depois nós conseguimos derrubar tudo isso. Temos uma alça fechada e a outra nós conseguimos mantê-la aberta e é importante informar a população que o pedágio nós conseguimos também esses 80% de desconto, agora já sacramentado. E é importante ressaltar que nessa nova concessão nós estamos juntos com esse movimento que nos procurou, né Vitor? Com certeza. Para aquelas pessoas que ficaram lá falando, mas cadê o prefeito? Cadê a prefeita? Está aqui a prefeita! Cadê os vereadores? Nós estamos aqui. A Estrada Terra Roxa foi uma luta intensa, foi mais de um mês aí lutando, indo para a coitiva, conversamos com os deputados, com o secretário de infraestrutura do estado, Sandra Alex. Fizemos várias reuniões e demos toda a atenção necessária, junto com o jurídico de Mandaguari e de Marialva, para nossos moradores aqui da cidade de Mandaguari e de Marialva. Mas agora a gente sabe que daqui a quatro meses vence a concessão do pedágio e nós não queremos mais a praça de pedágio entre Mandaguari e Marialva. Por isso que nós somos...